Muito obrigado a todo mundo e bem-vindos ao nosso, bem-vindos e bem-vindos ao nosso segundo webinar, valeu. Boa tarde a todos e todas, eu vou ser bem rapidinho, eu quero só agradecer a professora Tânia para ter aceito o convite, né, e desejar um bom webinar para todo mundo, acredito que vai ser bem, todo mundo vai aproveitar muito deste webinar, e já passo a palavra à professora Tânia Freitas, né, para escutar o que ela tem que propor para nós. Então, gente, obrigada, né, obrigada pelo convite, obrigada ao Leonardo, ao Alex. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está dando para me ouvir legal? Eu estou bem segura com isso aqui, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Está sim, professora, para mim aqui está ótimo, o pessoal está respondendo aqui que está... Está ouvindo, né, eu coloquei esse fone aqui, então, para ver se melhorava, conforme a sugestão do Alex, mas a gente fica meio sem noção do que está realmente chegando para o outro lado, né. É a primeira vez que eu vou fazer uma aula desse tipo, transmitindo através do vídeo, é um pouquinho estranho, né, para mim, porque a gente fica... A gente fica, sei lá, as pessoas estão presentes, é aquele paradoxo da internet mesmo, estão presentes, mas ao mesmo tempo a gente não está vendo todas as pessoas, não está podendo, né, interagir com as reações delas. Então, é novo para mim, tenho certeza que é a primeira de muitas aulas, porque vem aí um semestre que parece que, né, vai ser a base do ensino remoto emergencial, e uma experiência nova para todos nós. Então, estou aqui estreando numa experiência que eu acho que vai se repetir ao longo do semestre muitas vezes. Então, já vou pedindo desculpas por qualquer coisa, qualquer dificuldade, né, se vocês estiverem tendo aí alguma dificuldade, vocês me avisem, tá certo? Com som, com imagem, porque eu estou aqui também fazendo aqui um teste, né, minha primeira experiência desse tipo. Bom, eu fiquei muito contente com o convite, até para sair desse isolamento, né, o bom, é o assunto que eu venho trabalhando já faz uns 10 anos, ou um pouco mais, a gente começou aqui em 2009, né, um pouco mais do que 10 anos, começamos em 2009 aqui na Réia, que foi aqui em Natal, depois passamos para uma RBA, criamos um GT, enfim, estabelecemos uma rede de colaboração em torno desse tema que a gente costumava chamar antropologia da cibercultura, né, e que hoje as pessoas vêm chamando mais de antropologia digital, essa coisa das nomenclaturas, ela vai variando com o tempo, né, vai variando com o tempo. Bom, eu mudei aqui um pouquinho, para eu poder ter uma noção de como é que eu estou aparecendo lá. Olha, gente, eu falo para caramba, essa é a primeira coisa que eu vou avisar, então, eu botei aqui um marcador, né, um timer, peraí que eu vou ajeitar ele aqui, tá certo, eu botei 35, que é para ele tocar quando eu tiver faltando uns 5 minutos, que aí eu dou um jeito de fechar onde eu estiver, e a gente continua a conversa depois no debate, tá? Eu vou entrar, então, direto no assunto, vou evitar preâmbulos, né, quando o Alex e o Leonardo me convidaram, eles me falaram da situação da pandemia, está trazendo ansiedade quanto à continuidade das pesquisas, então, eu estou ciente de que eu estou falando para um público mais amplo, que é de estudantes de antropologia, mas não é de pesquisadores que estão voltados para a internet especificamente, então, eu imagino que os temas sejam os mais diversos entre os estudantes, mas que estão querendo, né, descobrir o potencial da pesquisa através da internet ou da pesquisa dos ambientes digitais, dos ambientes online, até porque, hoje em dia, muitos grupos, muitas comunidades que a gente estuda, eles estão também ocupando esses espaços online, eles têm suas comunidades, suas páginas, seus canais no YouTube, e, nesse momento, até pela impossibilidade de estar presente no campo físico, né, é importante a gente, então, potencializar essa presença nesses campos online, né, aprender a fazer isso, aprender como fazer isso, e, quando eles me convidaram, eles me sugeriram que eu trabalhasse especificamente com as redes sociais, com a etnografia, né, nas redes sociais, então, é sobre isso que eu vou falar, né, eu não vou fazer, assim, uma panorâmica geral, nem vou ficar aqui discutindo, assim, o conceito de ciberespaço, ou de virtual, essas coisas que já são, né, muito faladas lá desde os anos 90, e nem vou ficar distinguindo aqui etnografia de netnografia, de ciberetnografia, outras coisas, até porque o Alex já fez isso, né, na primeira aula que eu assisti, tomei notas, como boa aluna que eu também sou, então, eu vou entrar direto no tema das redes sociais, né, as redes sociais, elas estão muito, muito presentes no nosso dia a dia, diferente de outros ambientes online que supõem uma certa ruptura com o cotidiano, eu vou falar deles mais adiante, as redes sociais, e eu estou falando de coisas como Facebook, Twitter, Instagram, até YouTube, porque o YouTube tem uma dimensão de rede social também, blogs, né, que já não tem aquele sucesso, né, de que já tiveram, mas ainda existem, ainda estão aí, Pinterest, né, Snapchat, né, então, há uma série de redes sociais que a gente conhece, que a gente usa no cotidiano, e hoje em dia, você vai, por exemplo, contratar um plano de telefonia, e eles já te oferecem a possibilidade de acesso ilimitado a um certo conjunto de redes sociais, principalmente as mais populares dentre elas, então, você compra seu telefoninho, né, pode ser o modelo mais modesto que for, e ele já vem lá com as redes sociais, os aplicativos, alguns, né, dependendo do sistema que você usa, você baixa os outros que você queira, e o que que você faz? Você coloca seus dados de login cada vez que você quer acessar as suas redes sociais, eu acho que você não faz isso, hoje em dia, quase ninguém mais faz isso, como a gente tem o 3G do telefone, ou o 4G, ou a gente tem o Wi-Fi em alguns ambientes, a gente entra na primeira vez, né, que a gente, assim que a gente baixa o aplicativo, ou entra no site, a gente entra, coloca os dados de login lá, nosso homenzinho lá, o username, coloca a senha, e aí a gente passa a entrar toda vez já, sem precisar logar, ou seja, a gente fica logado o tempo todo. A gente passou, então, a tratar essas redes como uma coisa cotidiana, a gente rotinizou o uso delas, e isso leva a que a gente também naturalize muito essas redes, né, a gente não pensa mais nelas, elas não são um problema, elas não são um assunto que a gente discute normalmente, a gente não para para pensar muito no que está fazendo ali, justamente porque, diferente de um jogo que fosse mais imersivo, ou de um mundo virtual, em que você tivesse que ir para lá, construir uma personagem, pensar quem eu quero ser aqui dentro, nas redes, embora elas tenham regras próprias, sejam diferentes umas das outras, que é sobre o que eu quero falar mais adiante, a gente usa elas de uma forma tão sem pensar, tão automatizada já, quem tem esse acesso, que a gente não pensa muito nelas. Eu estou falando dessas aí que eu citei, por exemplo, algumas das mais populares, então, só para a gente se lembrar, vou falar aqui do ano em que cada uma foi criada, rapidamente, Facebook surgiu em 2004, isso é para a gente situar um pouquinho também, o Twitter em 2006, WhatsApp em 2009, Pinterest em 2009, Instagram em 2010, e em 2012 ele foi comprado pelo Facebook, que também tem o WhatsApp. Isso aí é só para lembrar vocês que essas coisas surgiram antes do Facebook, o Orkut, também surgiu em 2004, e o Orkut foi um grande sucesso aqui no Brasil, muito antes do Facebook se popularizar no Brasil, as pessoas todas tinham Orkut, e o sucesso que o Orkut fez no Brasil, inclusive, virou assunto no mundo todo, porque era uma coisa inesperada. A gente vai ver, se a gente for estudar a história das tecnologias, e especialmente a história das redes sociais, que essas surpresas, essas surpresas com as formas particulares com que cada povo, cada país, ou cada faixa etária, apropria a rede social, elas são bastante frequentes na história dessas tecnologias recentes. A gente pode falar sobre isso mais detalhadamente também, mais para frente, mas, assim como ninguém esperava que o Orkut viesse a ter os usos que teve no Brasil, aquela sociabilidade intensa, que facilmente se derramava do online para o offline, da mesma maneira, o Twitter também, ele surgiu com um conjunto de regrinhas que dizia como é que ele deveria ser usado, mas as pessoas usavam de outra forma, e isso acabou acarretando transformações na própria plataforma. Os criadores foram lá e modificaram a plataforma para adequar aos usos, às apropriações específicas que as pessoas faziam. E isso, evidentemente, já dá muito pano para a manga, dá muito pano para a gente conversar. Aconteceu a mesma coisa, aliás, com o Pinterest também. Não sei se vocês conhecem o Pinterest, é uma rede praticamente de compartilhamento de imagens, formação de boards, de catálogos, de quadros, de imagens, álbuns e tal. E ele foi concebido para ser basicamente um outro fotolog, para que as pessoas guardassem ali, e arquivassem ali as suas fotos pessoais. Só que não foi isso que as pessoas fizeram. Elas começaram a catar imagens na rede, imagens compartilháveis na rede, e começaram a agrupá-las por similitude, por algum princípio classificatório, e começaram a criar coleções. Cada álbumzinho, no seu perfil, você pode criar boards temáticos. E aí isso surpreendeu os criadores da plataforma também. Não era esse o propósito. E ali acabou fazendo um sucesso enorme, mas virando outra coisa. Isso é extremamente comum na história das redes. Essas observações iniciais são principalmente para a seguinte finalidade. Que você que está aí habituado a abrir seu Facebook, a usar seu WhatsApp, que também começou como mensageiro instantâneo, mas depois começou a oferecer a funcionalidade de criação de grupos, logo começa a funcionar como rede social também, que você está tão habituado com isso, você pare um pouquinho para pensar e se dê conta de que você tem naturalizado essas redes e você tem tratado elas como uma coisa não problemática. E, de certo modo, muitos de nós, a gente é habituado com a mídia, as coisas que a mídia fala sobre a internet, aquele discurso do pânico moral, ou as acusações, aquela leitura muito negativa das redes, muito generalizante, ou, pelo contrário, muito utopista, que trata a internet como um grande panaceio que vai resolver todos os males, a gente acaba adotando essa visão generalizante e fazendo afirmações muito categóricas, como se as redes fossem todas homogêneas, fossem todas uma só. Então, desnaturalizá-las passam por entender que cada uma tem suas peculiaridades e que essas peculiaridades vão muito além do conjunto de regras que está lá explicitado quando você entra, quando você se cadastra, você vê, lê lá, como é que deve ser o comportamento lá do usuário, o que a rede te permite fazer, o que está explicitado lá no conjunto de regras, pensado pelo produtor daquela ferramenta, pelo criador, nos usos, nas apropriações mais concretas é que vão aparecer as relevâncias, aquilo que é significativo, aquilo que é tornado significativo para cada grupo social, para cada faixa etária, para cada gênero, para cada segmento social que se apropria daquilo ali, que se apropria de modo diverso, e às vezes de modo inesperado e surpreendente. Então, isso aí já é você tratando as redes por uma perspectiva social, sociológica, antropológica, parando de tratá-las como se elas fossem um território genérico e homogêneo. Então, eu queria trazer aqui, como a gente não tem muito tempo, e se eu ficasse falando só nas redes, eu não vou entrar na questão da etnografia nas redes, eu queria trazer aqui a caracterização geral que é feita pela antropóloga Dana Boyd. Ela tem vários artigos, ela tem um site dela, onde boa parte das publicações dela estão online, ela tem muitos artigos curtos também, alguns livros, mas também muitos artigos curtos que você pode baixar e ler na própria rede. Eu passei aí uma referência dela para o Alex e para o Cleonardo, para passar para vocês. E ela vai destacar, quando ela caracteriza as redes sociais, quatro características que são características derivadas da própria natureza digital dessas redes, dessas plataformas, que são as seguintes, vamos pensar nelas porque elas vão além das redes, inclusive. Essas características, essas quatro características seriam os atributos do que ela chama Networked Publics, o público em rede, ou o público interconectado. Então, essas quatro características que são as seguintes. Persistência, vou listá-las para quem estiver anotando, persistência, replicabilidade, escalabilidade e buscabilidade. O que que quer dizer persistência? Quer dizer que tudo que você publica na internet, na rede ou em outros espaços, tudo que você publica fica automaticamente gravado e arquivado. E, às vezes, a gente nem se dá conta disso. A gente pensa, na rede, é um avalanche de informação, tudo passa muito rápido. Você abre lá aquele Twitter, por exemplo, você abre às 12 horas, às 12h30, você já não vê mais aquelas mensagens que estavam lá em cima, aquelas publicações, porque aquilo roda muito rápido, circula muito rápido. Então, ah, mas tudo passa, só que não passa de verdade, não. Porque você publicou, vai ficar lá gravado, vai ficar lá arquivado. Isso tem a ver com a persistência dos dados. É um traço do digital. O segundo é a replicabilidade. Tudo que é publicado pode ser replicado. Ou seja, pode ser duplicado. Não é propriamente cópia, porque no universo digital não existe propriamente um original e uma cópia feita a partir do original. Digital, você pode replicar e cada réplica será tão autêntica quanto a primeira. Você não tem, por exemplo, um papel, você vai ali e faz uma xerox e você consegue ver a diferença. Esse aqui é o original, esse aqui é a cópia. Um original pode ser mais nítido, pode ter mais qualidade, uma cópia pode ser uma coisa já mais deteriorada, mais fraca, com uma impressão menos nítida. E no digital isso não existe. No digital, você tem que puxar lá metadados e tal para saber qual foi a pasta qual foi o texto que você criou primeiro e tal, porque aparentemente eles são idênticos. Então, você tem a noção de réplica. Tudo que você publica pode ser replicado. E aí, você tem a terceira característica que ela cita, que é a escalabilidade. Tudo que é publicado tem um potencial, essa noção de potencial é importante, tem um potencial de escalabilidade, tem um potencial de se tornar cada vez mais visível e visível além daquilo que você previu inicialmente. Então, pode escalar qualquer publicação, assim como a gente vê qualquer conflito, qualquer discussão, qualquer debate, pode escalar rapidamente. E a buscabilidade, né? A buscabilidade é uma das características que definem a web. Isso que a gente genericamente chama de internet, e que a distingue, inclusive da chamada deep web, né? Se é web, é buscável. Se está na deep web, não é buscável. Por que não é buscável? Porque não é indexável, né? Não está indexado. É um conteúdo que não aparece ali, digamos, na superfície, tá? Você vai precisar entrar manualmente em algum endereço, você vai precisar saber onde você está indo, né? E na web, não. Na web, o conteúdo, você saiba ou não, parece um enorme, né? O oceano de informação, e é, mas ele é buscável, ele é indexável de alguma forma. Então, está aí o Google, né? A gente tem essa impressão que é um grande museu de tudo, né? Que se fala, que se faz, de imagens, de sons, de textos. E você pode buscar as coisas, né? A busca pode ser mais ou menos eficiente, mas é buscável. O que que isso resulta, gente? Isso resulta no fato de que tudo que a gente publica nesse espaço público interconectado, esse espaço público em rede, ele vai alcançar audiências invisíveis. A expressão que ela usa é essa mesma, você pode colocar aí entre aspas, audiências invisíveis, quer dizer, ele vai ultrapassar aquele público que a gente esperava, aquele público que a gente tinha em mente quando a gente escreveu aquela mensagem, aquele texto. Você fez aquele desabafo lá no seu perfil do Facebook, você fez para os seus amigos, você fez para as pessoas que você sabe que você tem na sua lista de contatos. Você compartilhou aquele meme engraçado, fez um comentário ali, sarcástico, você fez tendo em mente as pessoas que compartilham o mesmo horizonte que você, que tem às vezes ideias parecidas, que vão entender aquele seu sarcasmo, mas alguém pode compartilhar a sua publicação, nem sempre a gente fecha ela, a gente põe só para amigos, você está falando só, por exemplo, no caso do Facebook. Você deixa ela aberta e alguém compartilha e ela vai parar na timeline dessa outra pessoa que tem outros amigos, nem todos vão entender ou vão gostar do que você disse, nem todos vão entender ou vão gostar daquele meme. Então, a gente tem essa característica desse tipo de espaço, desses espaços interconectados, desses espaços que são públicos, ela está defendendo essa ideia, a Dona Boyd, esse é parte do espaço público, da esfera pública e ela é uma esfera pública de um tipo particular, não sei se esfera pública é a melhor expressão para produzir o que ela diz, mas estou tentando aqui aproximativamente. Esse espaço público interconectado, esse espaço público em rede, ele tem essas implicações das quais a gente não está consciente quando a gente está lá manejando o nosso Facebook, o WhatsApp, o Twitter, um blog, quando a gente constrói lá o nosso blog, o nosso website para falar as coisas que a gente pensa, dar opinião, compartilhar conhecimento sobre uma determinada área, a gente nem sempre se dá conta de que aquele público que está ali se manifestando, fazendo comentários, ou de que aquela nossa lista de contatos não é a única audiência que vai chegar àquela nossa publicação, ela pode chegar muito mais longe, ela pode ser recebida de formas totalmente inesperadas, a recepção que você vem a ter pode te surpreender e pode ser hostil, inclusive, daí deriva muito dos acidentes de percurso que a gente enfrenta na rede, muitas vezes a gente faz lá um comentário, nada, uma coisa e é super mal interpretado, ou então a coisa escala muito rapidamente para um conflito, vocês já notaram isso? Como na rede parece que tudo se inflama mais rápido, os afetos positivos também se inflamam mais rápido, as amizades para as que crescem muito mais ligeiros, os amores, mas também as hostilidades e às vezes a gente se pega ali com raiva, emocionalmente mexido ali num debate com gente que a gente nem conhece, às vezes no campo de comentários de uma reportagem, por que isso acontece? então as coisas tendem a escalar e a serem multiplicadas. Isso também é para chamar atenção para o pouco controle que a gente tem sobre o que a gente publica, por mais que a gente pense que a gente está publicando para aquele determinado público, aquela audiência que a gente conhece, que a gente tenciona atingir, ou que a gente está num grupo relativamente fechado, mas que a gente pense que a gente está ali falando só naquele grupinho, a gente não sabe se alguém, de repente, não fez um print da tela, pode ser sem nenhuma má intenção, achou legal, achou interessante aquilo que você falou, aí resolveu mostrar para alguém, vou mostrar aqui para o meu irmão quando ele chegar, vou mostrar para os meus alunos na aula, olha aqui que engraçado, aí você não sabe, mas aquilo sai daquele circuito que você conhecia, que você sentia confiança e extrapola, isso acontece o tempo todo na internet, por quê? Porque existem funções tipo compartilhamento, existe a facilidade da captura de tela, que está ao alcance de qualquer um que use o computador, tem uma teclinha ali, print screen, que já salva aquela tela completa, ou os celulares, todos eles também têm essa função, então você escreveu lá o negócio, soltou um desabafo num grupinho do WhatsApp dos seus amigos ou da sua turma em sala de aula e você falou nada demais, de repente, mas aí passa um tempinho e você acha que exagerou, estava de mau humor, estava chateado com alguma coisa, falou mal de alguém, sei lá, e aí você vai lá e corre lá para tentar tirar aquilo, você tira, você tira, mas você não sabe se no intervalo, sei lá, de 15 minutos que aquilo ficou postado, alguém não printou, capturou só, sei lá, com qual intenção, a gente pode ficar especulando, as impressões podem ser as mais variadas possíveis, porque achou legal, achou engraçado, porque tinha alguma vontade de arquivar aquilo, sei lá, um dia no futuro, usar isso para alguma coisa, mas o fato é o seguinte, isso resulta, essas características aí, se você for pensar sobre elas, elas têm muitas implicações, resulta nesse pouco controle que a gente tem, resulta da dificuldade da gente, por exemplo, retirar da internet dados prejudiciais a nós, hoje existe o chamado direito ao esquecimento, você pode entrar com uma demanda junto à mídia, ou, enfim, à empresa que tenha, seja responsável pela plataforma onde foi publicado alguma coisa negativa sobre você, sei lá, alguma coisa tipo pornografia de vingança, ciberbullying, alguma coisa que mancha a sua honra, que te difama, que te expõe de alguma forma, ou mesmo que você mesmo compartilhou em outros momentos da sua vida e que você preferiria não ter compartilhado, que hoje, né, sua cabeça mudou, você pensa diferente, tal, então você pode fazer uma demanda, né, no campo jurídico, existe essa figura hoje do direito ao esquecimento, mas a questão é a seguinte, você pode até ter sua demanda atendida, né, mas devido a essas características aqui, a persistência de dados, a facilidade com que se replica conteúdo, a escalabilidade, como esse conteúdo pode ultrapassar, né, as fronteiras que você previu inicialmente, a audiência que você previu inicialmente, a buscabilidade, né, que torna possível localizá-lo, né, esse meme, essa fotografia que você se arrependeu de ter publicado, essa opinião que você emitiu, sei lá, eles podem retornar a qualquer momento, né, eles podem ser republicados, nesse sentido que existe aí a persistência, existe a buscabilidade, existe a possibilidade de réplica, alguém guardou, alguém republica, pode republicar editado, modificado, pode republicar da mesma forma, pode criar um meme em cima, pode criar uma paródia, né, então isso torna as situações, né, relativas ao seu controle sobre o que você publica, a circulação e o trânsito das suas publicações muito mais complexas, isso dá margem para muitas questões, né, tanto para a gente, que é antropólogo, pensar em termos de comportamento, em termos de valores, em termos de difusão, de informação, mas também em termos jurídicos, né, dá muito conflito e muito problema para se pensar, né. Muitos dos linchamentos virtuais, eu tenho trabalhado com essa temática recentemente, com linchamentos virtuais e discurso de ódio, muitos dos linchamentos surgem por causa dessas, dessa caracterização, né, desses potenciais que estão implícitos lá nas mídias digitais, dos quais a gente muitas vezes não se dá conta, né, porque as coisas escalam muito rápido e porque você não tem controle sobre quem vai ler o que você escreveu ou o que você compartilhou que o outro escreveu, você pode acabar participando sem querer de situações de massacre moral de alguém. Situações que muitas vezes começam com a melhor das intenções, né, geralmente começam com algum tipo de denúncia. Tenha ou não tenha fundamento, o que você precisa entender é o seguinte, você não vai controlar até que ponto as agressões irão, né, o que começa como uma coisa, às vezes, objetiva, direta, né, que só quer denunciar uma prática vista como incorreta e que você também reprova, pode acabar se tornando uma coisa muito, muito, muito agressiva, né, muito violenta. Não sei se vocês estão familiarizados com essa temática, mas há casos, né, de pessoas que foram demitidas do emprego, né, rejeitadas pela sua família, pela sua vizinhança, tiveram até que se mudar ou mudar de nome, por conta das perseguições que passaram a sofrer depois de serem expostas na rede. Às vezes por denúncia e às vezes por coisas que elas mesmas fizeram, né, a pessoa fala uma bobagem qualquer que vem à cabeça sem pensar e a partir dali, tenha ela errado ou não, né, a partir dali a reação pode ser tão massiva, né, começa com alguém compartilhando e outro, sei lá, meia dúzia da sua rede compartilha também para outra meia dúzia, então você para para pensar, né, aonde que se pode chegar. Isso tem tudo a ver com a discussão que a Dana Boyd faz, né. Falar sobre isso ajuda a gente a desnaturalizar, portanto, as redes, né, então vamos falar um pouquinho do que é fazer etnografia nas redes. Eu tenho usado etnografia online, né, o termo que eu estou usando, mas a gente pode falar etnografia virtual, digital, não ligo muito para isso, não. Eu acho que etnografia é etnografia. Nisso eu estou com o Daniel Miller, né, eu acho que se a gente falar etnografia já está de bom também. A gente sabe aquelas coisas todas que você aprendeu lá nas suas aulas sobre etnografia, né, nas aulas de antropologia, na graduação, no mestrado, no mestrado, pois é, todas estão valendo quando você tenta, quando você tem por objetivo trabalhar um ambiente social online também. A convivência online, as relações sociais online, sejam dentro de um grupo, um grupo de discussão, um fórum, uma comunidade de blogueiros, o que for, né, Essas relações, elas podem também ser tão intensas, tão densas, tão complexas, quanto as que você observa num bairro, né, da sua cidade, numa comunidade física, né. Você, então, pode falar em etnografia e levar toda a bagagem que você tem sobre o que seja etnografia, a sua sensibilidade e a sua escuta, né, porque eu acho que a ferramenta principal de todo etnógrafo é uma boa escuta, né, e a sensibilidade para perceber as diferenças entre as situações. Então, só o fato de você desnaturalizar a noção de redes e parar de embarcar em definições muito genéricas de rede ou de internet, como se redes sociais fossem todas iguais, fosse tudo uma coisa só, né, internet fosse tudo uma coisa só, só isso já é meio caminho andado para você começar a olhar para elas com um olhar mais antropológico, né. Então, vamos pensar aqui, né, o que que você se preocupa quando você está começando uma etnografia, né, se você está começando um campo novo, você tem que negociar a sua entrada naquele campo, né, se você vai para uma aldeia indígena, se você vai para uma comunidade quilombola, se você vai para um bairro aqui da periferia da sua cidade, você vai ter que negociar a sua entrada ali, você vai ter que conseguir ser aceito, ganhar a confiança das pessoas, né, participar, né, a pesquisa participante, você vai ter que conseguir se engajar, né, e seu engajamento pode ser mais ou menos intenso, quanto mais intenso ele for, mais chance de você vir a compartilhar o mesmo horizonte epistemológico, né, com seus interlocutores, conseguir estabelecer um diálogo genuíno com eles. Na etnografia online, não é diferente, gente, né, eu pesquisei um tempo sobre blogueiros, né, e, assim, o segmento de blogueiros que eu pesquisava eram os blogueiros imigrantes, e, assim, não é chegar e abrir o blog, ler o blog, ler o que as pessoas estão escrevendo lá, tá, é a gente perceber que a realidade do que está acontecendo ali em termos sociais, em termos antropológicos, ela vai muito além da superfície, do que está escrito, do conteúdo, tá, tem relação, há relações acontecendo ali, né, há mais do que interações diretas que você está observando ali na superfície, há compromissos, há regras de conduta, há etiquetas implícitas, né, é possível, por exemplo, como blogueiro, você cometer gafes, né, há uma expectativa quanto ao comportamento que é esperado de um blogueiro, que é blogueiro, por exemplo, desse segmento, sou imigrante, passo parte dessa rede aqui, né, e a gente se visita reciprocamente, né, eu visito, olha a linguagem que é usada, né, eu visito o blog da outra, como hoje o canal do YouTube, né, você visita meu canal, visita o teu canal, a gente faz parte, por exemplo, do segmento dos canais sobre literatura, né, então eu escrevo, eu escrevo, eu apresento aqui meus vídeos sobre literatura britânica, você sobre literatura francesa, por exemplo, e a gente se troca experiências, né, troca aprendizados, eu frequento o teu canal, você frequenta o meu, quando você entra num canal, ou quando você entra num blog, ou quando você entra num grupo, e você se limitar a ler o que está escrito ali, e você pensa, eu vou ler aqui, vou fazer, vou analisar, tudo bem, pode ser também, você pode analisar o que está ali na superfície, o que está sendo escrito, né, fazer uma análise daqueles conteúdos, é válido, agora, se você quer fazer etnografia, você vai ter que levar as preocupações que você teria se você estivesse falando da etnografia presencial, né, você vai ter que tentar se engajar, né, e perceber as realidades que não estão ali tão aparentes, né, há dinâmicas sociais acontecendo ali, e não é tão fácil, né, no tempo que eu estudava as imigrantes, eu encontrei muita resistência de algumas, né, de se abrir, de conversar comigo, porque eu era questionada que eu não era imigrante, que eu não estava morando fora, enfim, não era diferente de qualquer outra etnografia, né, não podia simplesmente chegar e sair jogando perguntas em cima das pessoas, precisava conquistar a confiança delas, precisava escrever também, precisava ter meu blog, precisava me posicionar sobre os conflitos, os debates que estivessem acontecendo entre elas, havia muito conflito, havia também amizades, cooperação, aliança, e eu não teria percebido nada disso se eu não estivesse conversando com elas, isso leva a gente para uma outra questão, né, além de você nunca ficar limitado a uma rede, que tenho certeza que também acontece com vocês, né, as pessoas nunca estão só num grupo, né, elas nunca estão só num canal do YouTube, elas estão no canal, mas elas também têm o perfil no Instagram, elas estão no canal, no Instagram, e também tem o WhatsApp, onde elas, de repente, elas mantêm um grupo relativo àquele mesmo assunto, mas as dinâmicas são diferentes, e, por exemplo, remontando até a minha experiência pessoal mesmo, desde a época do Orkut, né, eu observava isso quando ainda nem pesquisava esse tema, eu estava num grupo que se chamava Mulheres de 30, eu já estava lá pelos 40, mas eu estava nesse grupo, fui muito bem acolhida neles, se patizei com as meninas e tal, não tinha só meninas, mas era predominantemente de mulheres, né, que fazem amizade, discutindo assuntos, os mais diversos, política, futebol, novela, e rapidamente me enturmei ali e tal, mas ficava claro que havia outras coisas subterrâneas acontecendo, né, porque parecia, você conseguia perceber num tópico ou outro, as pessoas com implicânciasinhas umas com as outras, ou então brincando, fazendo alusão a alguma coisa que não estava explícita, né, aquela piada interna, né, que você percebe que tem uma outra camada ali, por baixo, você não está alcançando. Então, levou um tempinho para que eu fosse, começasse a ser chamada para participar dos chats, né, e aí eu descobri que, enquanto a gente estava ali online, debatendo um assunto qualquer, que estivesse ali na ordem do dia, que fosse a polêmica ali do dia, estava acontecendo o que na época elas chamavam de panelão, né, a gente chamava de panelão, tinha um panelão acontecendo, era o canal de mensagem, né, que estava sendo usado simultaneamente, acho que era o Messenger naquela época, aquele do... Acho que era o Messenger, não lembro muito bem, mas havia um chat simultâneo em que as pessoas ficavam comentando sobre o que estava sendo postado naquele exato momento, né, olha, fulano acabou de falar, ai, mas, nossa, que absurdo, né, então, tinha, assim, a resenha do que estava se passando ali, então, vamos dizer que eu estivesse tentando fazer etnografia dessa dinâmica que está acontecendo aqui dentro dessa comunidade do Orkut, né, eu não estaria fazendo uma boa etnografia se eu não me desse conta de que estava acontecendo isso paralelamente, e não seria de imediato, né, que eu conseguiria acesso a esse grupo paralelo, né, porque esse era um nucleuzinho, não era um só, havia várias panelinhas, né, várias segmentações, mas, com o tempo, fui percebendo pessoas que se afinavam mais aqui porque tinham umas ideias mais parecidas, ideias políticas mais parecidas, outras porque eram mais interessadas, sei lá, num outro assunto, na maternidade, nas experiências lá com a família, outras, sei lá, havia sessões, né, havia segmentações dentro desse universo, ele não era homogêneo, como parecia, à primeira vista, não era só uma questão de, dos assuntos que eram tratados, né, podia fazer isso só olhando os tópicos, né, os assuntos principais, os que mais aparecem, os mais recorrentes são esses aqui, mas eu estaria perdendo toda essa vida que estava acontecendo por baixo, né, que não era tão visível à primeira vista, nem acessível a qualquer um, né, alguns estiveram lá há anos e nunca chegaram a participar desses outros espaços. isso também gerava, como gera hoje no Facebook, nos grupos do Facebook, por exemplo, né, dentre outros ambientes online, gera programas presenciais, né, encontros presenciais, as pessoas marcam de se conhecer, depois passam a sair, fiz tantas amizades que eu tenho até hoje, né, amizades pelo Brasil inteiro, e também com gente que mora no exterior, a gente não acredita que o meu tempo já está acabando. Então, peraí, deixa eu parar isso aqui, porque eu não consigo. Então, só botar aqui mais cinco ou dez minutinhos. Posso ter dez minutinhos? Sim, claro. Posso, é porque eu estou embalada aqui, né, eu tinha um monte de outras coisas para falar. Tenho certeza que o pessoal aqui quer que faça a conclusão. Tá certo. E continue. Tá bom. Então, então, chamar atenção para isso, para te dizer que é possível fazer etnografia online, é possível fazer etnografia das redes sociais, mas isso vai muito além, né, de perceber as redes somente como mídias, somente como meios de comunicação. é super válido, eu tenho muitos alunos também que estão colocando essas questões para mim, né, não estão trabalhando necessariamente com internet, mas também não é só por causa da pandemia, mas porque, de fato, as redes sociais e os canais de mensagem, tipo Messenger, Facebook, WhatsApp, são hoje uma realidade cotidiana mesmo, ainda escapada para a maioria de nós, de nós que temos acesso. Mas, então, eles colocam essas questões, assim, e aí eu posso fazer entrevista pela internet? Claro que pode. Posso conversar pela internet? Posso conversar pelo WhatsApp? Como eu faria? Pode, gente. Agora, a questão é sempre a sensibilidade mesmo, não tem fórmula, né? É saber se você já chegou lá, se você construiu essa proximidade com os seus informantes. Eu acho que a situação agora da pandemia, ela traz questões para quem já estava com o campo andando, né? E aí que eu não vejo problema mesmo, se você estava com o seu campo andando, você já construiu a sua aproximação com essas pessoas, o seu trabalho já estava caminhando. Então, se trata apenas de manter o contato, e eu estou dizendo para você que é possível manter um contato de qualidade, se atentando para essas coisas, né? Que eu estou falando aqui, que é possível você perceber que existe, talvez, outras coisas acontecendo ali, né? Manter essa conversa de um modo mais relaxado, se informar se a pessoa tem outros canais, se ela tem outros perfis em outras redes, outras práticas online, que você poderia se aproximar também, se ela permitiria, e ir ganhando esse espaço, né? Esse terreno também nessa dimensão, porque ele, sendo feito assim com qualidade, ele rende muita coisa. Nossa, rende muito. Sou suspeita para falar, porque eu comecei a perceber coisas acontecendo, assim, dessa natureza, que eu acho que tem uma densidade social, uma riqueza cultural muito grande, desde a época que eu ainda nem pesquisava essas coisas, né? Pela minha própria participação, pelas amizades, pelos romances que eu vi começar online, que depois viraram casamentos, que alguns estão aí até hoje, pelos amigos, amizades duradouras que eu fiz, conflitos que eu vi aparecer e depois, nossa, crescerem, né? que não ficavam devendo nada às experiências que eu tinha offline, né? Então, perceber se seu interlocutor transita de um aplicativo para outro, de uma rede social para outra, o que é que você, como bom etnógrafo, faz? Você transita junto, você tenta, né? Você tenta chegar junto, tenta transitar junto com eles, e eles transitam, né? Hoje em dia, quase ninguém tem só uma rede. E é importante, né? Por que eu estou falando isso também? Porque também existe a discussão sobre o on e o offline, né? Eu posso fazer pesquisa só online? Eu vi perguntarem para o Alex. Aí eu quero dar aqui a minha opinião, né? Pode, pode fazer pesquisa só online, sim. Depende, né? Não dá para você decidir de antemão se vai ser relevante ou não esse contexto, né? Vamos dizer assim, não dá para decidir isso de antemão. Se você está pesquisando, está interessado nas dinâmicas internas de um determinado jogo, de um game, ou do mundo virtual, se é a quantum life, que por natureza são meios imersivos, né? Como dizem a Débora Grisky e a Laura Grazella Gomes, naquele artigo que eu passei para vocês, se você está trabalhando com um meio imersivo, a descontinuidade entre o online e o offline, ela é muito marcada, né? Pelo próprio meio, pela própria maneira de vivenciar esse meio por parte das pessoas que você estaria pesquisando. Então, seria meio incoerente você ficar ali forçando a barra para dizer quem é você lá fora? O que você faz? Talvez não faça sentido. Ou talvez faça. Isso vai depender muito da sua questão, né? Qual é o seu problema de pesquisa? O que é que você está tentando responder? Mas como a gente tem de comitinógrafo, né? Aí seguindo o nosso interruptor, e junto com ele ele vai, a gente vai também. Agora, eu tenho casos, né? Que eu orientei, como o da Raquel Souza da Silva e do Emerson, Henrique da Silva, em que a pesquisa contemplava as duas dimensões. Num caso, o caso do Emerson, ele trabalhava com land houses. Então, ele estava interessado no jogo wall, né? Como é que as pessoas jogavam, na própria dinâmica do jogo, porque tinha uma série de aspectos interessantíssimos contra o jogo, mas ele estava pesquisando meninos jovens que jogavam numa land house. E chegou uma hora que ficou claro que era importante considerar a land house. Era importante considerar as condições materiais do acesso que eles tinham, onde eles estavam, o que eles faziam do dia deles, em que momento eles iam para a land house, o que eles faziam quando eles não estavam na land house. Então, o trabalho dele considerou as duas dimensões, o que a gente chamaria on e off-line, né? No caso da Raquel Souza, ela fez o acompanhamento, acompanhamento, nos termos lá da Débora e da Laura, acho que eles chamam isso de perambulação, né? Elas seguiram, desculpa, ela seguiu, a Raquel, uma hashtag. Aqui, em Natal, houve um movimento social chamado Fora Micarla, para tirar a prefeita, né? pediu impeachment da prefeita, e isso surgiu a partir de uma hashtag. E Raquel se deu conta disso, ela estava já muito interessada e muito motivada para pesquisar, internet especificamente, o olhar dela era todo sobre o online, ela queria fazer pesquisa sobre o online, ela vinha da esfera da comunicação e estava entrando na antropologia. Então, ela começou a observar essa hashtag crescendo, se multiplicando, né? Hashtags, acho que vocês sabem, né? Marcaram por aquele simbolozinho, são indexadores, né? A hashtag indexa um assunto. Se você segue uma hashtag, ou faz a busca de uma hashtag, você consegue perceber o fluxo de publicações se desenvolvendo, se desenrolando em torno de um assunto e se condensando, né? Em torno de um assunto. Você consegue perceber a relevância daquele tema naquele momento, dentro daquela rede. E a Raquel percebeu que o Fora Micarla estava crescendo, estava crescendo, e ela começou a... Ela veio propor para mim, né? uma etnografia desse movimento Fora Micarla, da hashtag Fora Micarla. E ela passou a seguir isso, e ela ficava louquinha, né? Daí uma coisa interessante você pensar, né? Ela chegou a mudar o aparelho celular por um outro, que, sei lá, que permitia ficar conectado mais tempo, tinha melhor... Era melhor. E aí, por quê? Porque ela dizia que ela tinha que ficar conectada o tempo todo, porque o Twitter é muito louco, né? O Twitter é diferente do Facebook, diferente dessas outras redes. Ele, naquela época, eram aquelas publicações, acho que até 147 caracteres. Isso mudou, né? O Twitter hoje também é diferente. Mas o fluxo de mensagens é muito, muito rápido, muito intenso. Então, ela ficava, coitada, ela dizia que não conseguia dormir. Se eu durmo, eu perco o fluxo da conversa. Eles não param, porque tem gente que só entra de noite, tem gente que só posta de madrugada, tem gente que posta o dia inteiro, tem gente que posta de manhã, enfim. E os debates não param, as discussões não param, os conflitos, as brigas. O segmento já queria de um jeito, o outro de outro, na medida que a coisa foi crescendo, os conflitos internos ao próprio movimento foram aparecendo. E ela ficava doida tentando fazer esse acompanhamento em tempo real. E aí teve um momento, nesse ponto que eu quero chegar, teve um momento que esse pessoal decidiu ir para a rua, fazer tipo uma passeada, uma marcha, se concentrar na frente da prefeitura. e aí teve esse momento da conversa com Raquel, Raquel me perguntando, o que eu faço? Eu vou também? Quero que a minha pesquisa seja uma demonstração da densidade, da riqueza, da experiência online, de tudo que é possível, realmente o movimento desse surgir, crescer na rede. Mas aí eu disse para ela, aquela clássica coisa de orientadora, eles foram, o que a gente faz? Se seus nativos acham importante ir para a rua, o que você faz? Você vai para a rua com eles, e ela foi. Então a pesquisa dela não planejou, ela não planejou desde o início, seria uma pesquisa on e offline, mas ela fez, o que todo bom etnógrafo faz, foi junto com os nativos, eles transitaram do on para o off, ela transitou, transitaram e voltaram, transitavam e voltaram, a pesquisa foi o tempo todo fazendo isso. Já a do Anderson foi pensada já assim, ele estava interessado no jogo, mas ele sabia que os meninos jogavam em condições, eram meninos pobres, a maioria de classe popular, periferia e tal, então eles não tinham, muitos deles, computadores em casa, então iam jogar na salon house, e que o Anderson frequentava também, inclusive, a parte da experiência dele também. E aí, se eu puder falar só mais um pouquinho, já acabou o meu tempo? Hein, Alex? Pode falar sim, professora. Posso, eu queria falar da experiência de outros dois alunos meus, porque eu acho que eu fiquei aqui falando da heterogeneidade das redes, mas a gente compreende muito melhor isso quando a gente tem exemplos, quando a gente tem casos concretos, e eu adoro, tenho muito orgulho do trabalho dos meus alunos, é muito bom poder falar sobre isso, até rever o trabalho deles e ver como ficou bacana. Eu tive uma orientanda, uma menina italiana que morava aqui em Natal, a Oriana Concha Dias, ela fez uma pesquisa de grandes senegaleses, de grandes senegaleses em Caxias do Sul, o campo dela ela tinha morado em Caxias do Sul, então ela tinha tido essa convivência, ela já era antropóloga e tal, então ela já tinha uma formação, ela fez muitas abatações diárias e tal, e ela chegou aqui já com essa proposta, que queria estudar os imigrantes senegaleses, e a difusão transnacional da Muridia, que é uma confraria islâmica sufi, eu sempre esqueço a definição lá, e aí essa coisa da difusão transnacional, ela queria pensar também como é que isso se dava por meio das mídias, ou da internet, se a internet propiciaria mais isso e tal, e aí acabou saindo um negócio, não era o foco dela inicialmente a internet, mas na medida em que ela foi pesquisando mais, estudando mais, e também fazendo alguns cursos meus, ela acabou se dando conta do peso que tinha, por exemplo, o canal do YouTube, eles mantinham um canal no YouTube por meio do qual eles assistiam às cerimônias que estavam acontecendo em Toba, no Senegal, esses imigrantes, como eu falei, imigrantes senegaleses, assistiam às cerimônias que estavam acontecendo em Toba, e eles diziam para ela que era um modo deles se manterem atualizados, eles não estavam podendo estar lá, mas queriam manter os laços, então vendo e ouvindo as pessoas lá da sua terra, seus parentes, inclusive, e fazendo também esse tipo de comunicação, de videochamada e tal, eles conseguiam se sentir participando da vida lá, mandavam também imagens de si próprios, falando, conversando, então eles tinham uma necessidade de manter o vínculo com a religião, manter a religião viva, também dessa forma, assistindo aos rituais que estavam acontecendo lá, a festa na qual eles não podiam estar presentes, porque não tinham como viajar para lá, então eles tinham esse canal no YouTube, e tinham websites, mantinham websites, a comunidade, porque eles eram parte da comunidade, se percebiam assim, então eles mantinham sites para divulgar a religião deles, falar, divulgar o profeta, divulgar, enfim, e também mantinham o WhatsApp, e aí sobre o WhatsApp tem uns aspectos muito interessantes, muitos deles, porque ela pesquisou lá, mas também acabou encontrando alguns imigrantes senegaleses em Natal, e foi trabalhar junto com eles também, então muitos desses meninos aqui, como os de lá, trabalhavam como vendedores, ambulantes, informais, então ela percebeu que eles usavam o WhatsApp, já para outras finalidades, era bem diferente dos usos que faziam do canal do YouTube, dos usos que faziam do website, no WhatsApp, o que eles queriam era se comunicar rapidamente, e a Oriana, que falava alguma coisa da língua deles, da língua nativa, tinha dificuldade, ela chegava para mim e falava, olha, eles falam muito rápido e preferem falar na língua nativa, eu até entendo quando eu conversava com eles, mas para entender as mensagens coloquiais, e aí por que que eles usavam, a gente ficou pensando nisso um tempo, são algumas das páginas mais legais, eu acho, da dissertação dela, em que ela está pensando sobre por que o WhatsApp, o WhatsApp é mais ágil, porque está no celular, é coisa portátil, e é possível fazer comunicações em áudio, o que é bem mais rápido, do que ficar teclando, então, e eles usavam, por exemplo, para um avisar o outro quando vinha o fiscal, fiscal que reprime, as vendas dos ambulantes, como eles trabalhavam vendendo as conquilharias lá deles, um corria para o WhatsApp e avisava para o outro, também conversava as coisas do dia a dia, mandava mensagens para elas, mas entre eles, eles falavam muito mais na própria língua, o que tornou, em algum momento, a coisa meio complicada para a Oriana. E aí você tem, nesse caso da pesquisa dela, ela transitando entre o WhatsApp, que ela participava do grupo com eles, o que eu falei, eles tinham páginas no Facebook também, tinham websites com o propósito de divulgar a religião, a Muridia, e tinham o canal do YouTube para se comunicarem e também para assistirem às festas, verem os parentes, enfim. E aí, para fechar, vou falar um pouquinho também do Michael, o Michael Guedes, que está para defender agora dia 20, tem uma situação lá no trabalho dele e que mostra também essa necessidade de a gente ser sensível às diferenças entre essas redes e levar a sério o fato de que elas têm dinâmicas próprias e de que nossos interlocutores, eles não estão em apenas uma delas e não estão fazendo o mesmo uso de todas elas. Eles têm diferentes redes e usam de diferentes maneiras. Então, a gente tem que perceber isso para que a gente possa, né, dar conta na nossa pesquisa dessas sutilezas, né, e também para que a gente não cometa gafes, né, não perca coisas importantes, que poderiam ser relevantes para o nosso trabalho. No caso da pesquisa do Michael, há várias coisas muito interessantes, ele trabalha com a Batalha do Vinho, que é uma batalha de rap aqui em Natal, é um grupo de jovens da periferia que improvisam versos, né, e se chama Batalha do Vinho. e eles têm uma página no Facebook, aliás, página não no grupo no Facebook e tem um grupo no WhatsApp, né, e esse pessoal, eles sofrem muita repressão, tanto de segmentos conservadores da população que os veem como marginais, como uma coisa que não é arte, não é música, não é cultura, não é nada, e da própria polícia, né, e houve um episódio, quero contar rapidamente, em que durante uma reunião deles de discussão lá do planejamento, organização das próximas batalhas, das próximas apresentações públicas que eles fariam aqui na cidade e em outras cidades, eles estavam lá reunidos e chegou uma pessoa estranha, um homem estranho, né, que alguém do grupo achou que fosse um policial, entendeu que fosse um policial e ameaçou eles, dizendo que não queria mais batalha dentro do bairro, não queria mais reunião deles ali no bairro, enfim, que queria nada de batalha e tal, ameaçou os meninos, intimidou, foi-se embora, né, e as pessoas ficaram bastante assustadas com isso, até porque a violência contra eles é frequente, né, de várias formas, repressão, e depois isso virou assunto na página do Facebook, do grupo do Facebook, discutiram lá, denunciaram lá, aqueles posts de denúncia, né, que são bem comuns no Facebook, dentro do grupo, entre as pessoas do grupo, e depois também virou assunto durante dias no WhatsApp. O Maico descreve isso assim como um clima muito tenso que ficou dentro do grupo, e até que um certo momento alguém começou a brincar, vamos nos vingar desse cara, vou fazer aqui um... aí alguém fez lá um meme, mas falou em se vingar de brincadeira, fez um meme, ridicularizando o sujeito, e alguém entendeu, sei lá quem, né, tem que entender aí que o grupo do WhatsApp é fechado, mas tem centenas de participantes, alguém achou legal lá o meme, o que que fez? Levou para a página lá do Facebook, e aí, quando estava dentro do grupo do WhatsApp, olha que interessante, as pessoas estavam rindo, brincando com aquilo, relaxaram um pouco, a discussão estava muito tensa, muito pesada, relaxaram com aquele meme e tal, mas quando ele foi republicado no Facebook, as pessoas ficaram irritadas, ficaram preocupadas, o clima mudou, e aí dentro do WhatsApp as pessoas reclamavam, assim, pô, não era para fazer isso, por quê? A gente ficou se perguntando, o Michael questiona isso, problematiza isso lá, essa diferença que é clara, são centenas de pessoas ali, claro que nem todo mundo se conhece dentro do grupo do WhatsApp, é o conhecido do conhecido, alguém que você conheceu em uma apresentação e tal, pediu para entrar, você deixou, mas a sensação que eles tinham era que no WhatsApp eles estavam seguros, estavam em um espaço privado, ou relativamente privado, mas quando colocaram no Facebook, houve essas reações, o Facebook não parecia seguro, não parecia privado, nem tanto, em termos objetivos, não parece tão diferente, não parece tão diferente, o grupo é grande no WhatsApp, nem todo mundo se conhece, o Facebook também é um grupo fechado, por outro lado, é um grupo também, você tem que ser admitido para entrar, então por que no Facebook eles não se sentiam seguros, e se sentiram expostos, e correndo risco de vida, por quê? Então são essas perguntas, que são, eu acho, perguntas de antropólogo, é uma pergunta de etnógrafo, é característico isso, não é porque você está em um ambiente de interação social, de conflitos, de discussões, de trocas afetivas, que está acontecendo online, que ele vai ser menos complexo, que você vai deixar de perceber essas nuances, sabe? pelo contrário, você tem que ter treinamento como antropólogo, você está adquirindo seu treinamento como antropólogo, você pode e deve pensar esses espaços como tão passíveis de complexidade, de nuances, de diferenciações sutis, como quaisquer outros. Então eu acho assim, que em princípio o que eu tinha para dizer, eu até queria falar um pouquinho do texto da Débora que eu mandei para vocês, que sugere algumas coisas interessantes, e a gente pode voltar a falar durante as perguntas. Espero não ter cansado vocês demais. Muito obrigada. A gente que agradece, professora, foi muito esclarecedor. E a gente já tem algumas perguntas aqui que eu vou fazendo. E se alguém quiser aí se manifestar e abrir o microfone, já vai... fazendo isso. Eu já estou até com papel para anotar aqui. Carolina Lins, ela pergunta dos limites do ciberespaço e consequências epistemológicas, e que eu entendo aqui da pergunta de Carolina, e ela pode esclarecer se eu perguntar errado. da pesquisa antropológica se o ciberespaço imporia a alguns limites. E, tendo esses limites, que rebatimentos epistemológicos se geraria? E aí, Maria da Penha e Jáfia têm perguntas semelhantes, elas são mais práticas. perguntam como funcionam legalmente o uso de imagens e postagens nas redes sociais dos sujeitos de pesquisa. Que cuidados éticos se poderia ter com isso e ser necessário a autorização das pessoas? Eu vou... Você pode começar respondendo essas, que eu vou vendo aqui o restante pessoal ainda está fazendo perguntas. Vou fechar aqui o meu microfone. Eu não sei se eu entendi muito bem o que a pessoa quis dizer com a primeira pergunta, para eu responder direitinho. Limites em que sentido? E foi mesmo que perguntou, Carolina, né? Você não quer falar não, Carolina? Abre aí seu microfone. Limites, por exemplo, no sentido de que você às vezes está se comunicando só por escrito, é isso? Não está vendo? Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Então, a gente tem, eu tenho me aproximado desse debate agora, impelido, impelida pela condição de pandemia, pelo estado de emergência, e assim, eu gostaria de saber se existe limites epistemológicos no ciberespaço, qual é a discussão epistemológica que isso traz, os rebatimentos de teoria e discussão metodológica, epistemológica, para a antropologia dessa introdução desse universo ou dessa infraestrutura que é o ciberespaço. Seria isso. Obrigada. Então, eu acho que, assim, você precisa se preocupar e entender as especificidades do digital, as especificidades do online. Então, nesse sentido, é que eu acho, por exemplo, que a reflexão da Dana Boyd é interessante, porque, claro, você não pode tratar como se fosse qualquer lugar, como se a localização e as características próprias do ambiente não fossem relevantes, claro que são. Então, não é dizer que você pode chegar no online e simplesmente vai fazer qualquer etnografia, tem que levar em conta as especificidades do online, as especificidades do digital, ler um pouquinho sobre a história da tecnologia, eu acho que tudo isso faz parte do dever de casa, da gente que quer se aproximar desses espaços para fazer pesquisa, mas eu acho que, basicamente, as questões de uma etnografia online não são diferentes das questões de qualquer etnografia, quanto aos limites possíveis de participação, de produção de conhecimento, eu acho que vai passar sempre pela possibilidade ou não de consentimento das pessoas, que tem a ver já com a segunda pergunta, com a intensidade ou não de convivência, de aproximação real que você tem com as pessoas, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, porque, por exemplo, uma questão que sempre aparece é se você consegue ter uma comunicação genuína quando a maior parte dela se passa só através de texto, o que hoje não necessariamente é pertinente, você pode ter acesso a videochamadas, você pode se comunicar de outras maneiras, agora é claro que não é a mesma coisa que a interação presencial, mas aí eu gosto muito da reflexão da Christine Heine, que tem um livro chamado Etnografia Virtual, que já é um clássico, uma referência, mas que também revisitou o tema várias vezes ao longo da trajetória dela e tem artigos mais recentes e livros mais recentes também, e ela sempre diz o seguinte, quando as pessoas enfatizam muito as limitações do contato online, dá a impressão de que o contato presencial face a face não tem limitações, no entanto tem, não é porque a gente está falando presencialmente que não há dificuldades de comunicação, que às vezes é até mais difícil você se aproximar de alguém que, sei lá, te intimida um pouco, ou é muito diferente de você, ou já te julga pela aparência, ou pela diferença de idade, ou o que for, e no online muitas vezes esses elementos, essas pistas sociais sobre a identidade da pessoa não estão ali tão evidentes de imediato e às vezes as pessoas se aproximam só depois é que vão saber mais umas sobre as outras, então tem prós e contras tanto num tipo de interação como na outra, inclusive em termos de construção do conhecimento, do que pode propiciar um tipo de interação, o que pode dificultar. Professora, houve duas perguntas aqui já sobre... Aí tem a pergunta, mas tem a pergunta do... a segunda pergunta, né? Isso, porque tem mais uma terceira aqui que vai na mesma linha, aí podia juntar sobre a questão ética, porque a Raquel pergunta sobre as questões éticas especificamente voltadas para o WhatsApp, tendo em vista a fluidez e muitas vezes tem uma entrada e saída de participantes do grupo, ou seja, eu acho que ela está perguntando aqui a coleta de declarações e de falas das pessoas que entram e saem do grupo com muita rapidez e as implicações éticas para usar, eu acho que, essas falas na pesquisa. É isso, Raquel? Fala aí, no chat, eu vou ver se é isso mesmo. Pronto, então, relembrando as outras, Maria da Penha pergunta sobre como funciona legalmente o uso das imagens e das postagens nas redes sociais, dos sujeitos de pesquisa e já foi a pergunta sobre a autorização, também sobre cuidados éticos e se é necessária a autorização. É isso. Eu acho que sempre é necessária a autorização, né? E também, mais que nunca, o bom senso, né? Sobretudo, por causa daquela caracterização que acabei de fazer para vocês sobre o digital, né? baseada na Dana Boyd. Justamente, a gente não vai querer botar em circulação alguma coisa que vai embaraçar a pessoa, né? Que vai constrangi-la, mas eu acho que isso vale para qualquer pesquisa, né? Eu acho que em qualquer tipo de campo, você não vai pegar um material, sei lá, que você produziu numa festa, sei lá, se foi uma festa, uma cerimônia, você vai lá e produz um monte de imagens e você não sai simplesmente republicando isso sem mostrar para as pessoas o material que você produziu, né? conversar com elas, dizer a elas qual a sua intenção em relação àquele material. Em alguns casos, se você vai usar material produzido pelas próprias pessoas, você vai ter que pedir autorização escrita, né? Convém, né? Sobretudo, se você vai publicar a imagem das pessoas. Nesse sentido, eu lembro de um caso de um trabalho que trazia imagens de meninas anoréxicas, né? Era um trabalho muito interessante, mas as imagens estavam sem tarja ainda naquele momento, no momento da apresentação para a banca. E eu lembro de ter dado esse toque na menina, né? Assim, que embora sejam fotografias publicadas, né? Elas estão, de fato, publicadas na rede, então elas, de fato, são públicas, né? Nesse sentido, você poderia, de fato, printar, usar como ilustração de alguma coisa, analisá-las, né? Você não chegou a interagir com as pessoas que publicaram, elas já estão ladadas, mas aí a gente tem que usar o nosso bom senso, né? Você pensa, são imagens que refletem um determinado momento da vida da pessoa, né? E aí muitas das meninas eram menores de idade, inclusive, né? Então você pensa, reflete um momento de depressão, de dificuldade, de doença, e nem sempre a pessoa quer aquelas imagens circulando num outro contexto. Então isso é um exemplo bom para a gente pensar essa questão, né? Você pode fazer o seu trabalho e até apropriar algumas imagens, mas desfocar, né? Ocultar a identificação das pessoas, de modo que você não as exponha, né? Mas isso no caso das imagens que já estão, de certo modo, públicas, porque estão em websites, estão em reportagens e tal. No caso de imagens de grupo fechado, imagens das próprias pessoas, produzidas por elas mesmas, eu acho que é mais complicado ainda, né? Acho que aí sim, tem sim que ter autorização e eu acho que isso passa justamente pela construção dessa relação com os seus interlocutores, né? Se você tiver chegado a conquistar a confiança deles e você, se eles tiverem interesse em participar do seu trabalho, em colaborar efetivamente no seu trabalho, você não vai ter problema com isso. Agora, o que eu acho complicado é simplesmente você estar lá dentro, entrar, né? ser admitida, apenas ler e aí sair levando citações ou prints, né? Sem ter, de fato, se engajado no grupo e sem ser reconhecida por essas pessoas como membro desse grupo, de fato, né? Existe uma diferença entre você entrar, apenas entrar, conseguir que te adicionem, Te aceitem e, de fato, estar presente ali dentro, construir sua presença ali dentro. Era para isso, né? Que eu estava chamando a atenção ao longo da minha fala, justamente. Que você chegar e fazer uma análise de conteúdo é possível e é legítimo também, mas não é etnografia propriamente. A etnografia supõe que você, de fato, construa sua presença ali naquele grupo, seja ele presencial, seja ele online. Há outras formas de se trabalhar online também, tá? Não estou dizendo que não há. Eu é que estou me detendo, no caso da minha fala, na etnografia. Então, acho que se você chega ao ponto de querer analisar e citar, mostrar no seu trabalho imagens produzidas pelas próprias pessoas ou falas delas, declarações delas que foram, né? Parte de um debate online num grupo fechado ou num grupo que elas percebam que foi fechado, aí eu acho que vai passar mesmo por uma negociação, por uma permissão, né? Que não é só pegar lá um termozinho, não. É você, de fato, ver se a coisa está bem resolvida, né? Se eles estão lidando bem com isso, não tem nenhum problema. Mostra um pedacinho do trabalho para eles, mostra de que jeito você está trabalhando com essas imagens, né? Acho que é interessante isso, né? Compartilhar um pouco da experiência da sua escrita, mostrar o que você quer fazer com esse material e eu acho que, né, a maioria das vezes a gente consegue. Agora, só não vai conseguir isso assim de um dia para o outro, né? Pode ser complicado. E aí eu acho que a mesma coisa vale para o WhatsApp, né? É mais complicado trabalhar com ambientes muito fluídos, tá? Se você está percebendo um grupo muito entre-sai e tal, pode ser um pouco mais complicado de você conseguir estabelecer relações de fato, né? Então, aí fica um pouquinho mais difícil, mas de todo modo, você tem que pensar sempre na percepção, vou usar uma expressão anacrônica, velha dessa, a percepção nativa, né? A compreensão nativa da coisa, né? Você vê no caso dessa situação da pesquisa do Maicon, que eu citei agora por último, no final da minha apresentação, os dois grupos são grupos fechados, o do Facebook e o do WhatsApp. Mas, do ponto de vista da compreensão nativa, o do Facebook é percebido como mais público e o do WhatsApp é percebido como mais privado. Embora seja difícil explicar por que disso, porque são centenas de pessoas dentro do grupo do WhatsApp e é claro que nem todos se conhecem, nem todos fazem parte daquele núcleozinho mais chegado, né? Dos articuladores mesmo da batalha, então, de onde que vem essa percepção? Então, acho que vai muito da tua sensibilidade perceber como é que esse pessoal no WhatsApp se percebe, né? Você chegando nas pessoas que você tem mais proximidade, você tentando perceber se eles se percebem como esse grupo tão fluido quanto está te parecendo, né? Se você consegue chegar nessas pessoas que têm esse material que você quer citar, que você quer discutir, conversar com elas, negociar com elas até que ponto elas permitem ou não que você cite, né? Que você discutir, você pode, mas levar o material, levar um print, levar, principalmente se tiver a imagem das próprias pessoas, aí já pode ser um pouquinho mais complicado. Acho que tem que passar realmente pela negociação, isso aí. E eu quero sempre acentuar que isso acontece no campo online como aconteceria no campo offline também. Você não vai sair, né? Participando de alguma coisa, uma reunião fechada, por exemplo, numa comunidade crombola, numa aldeia indígena, você vai participar de uma reunião e vai apropriar imagens que as pessoas fizeram ou delas próprias e sair carregando. Sempre tem que passar pela conversa e pela negociação. Ok? Obrigado, professora. Tem alguém aqui que queira fazer, abrir o microfone para fazer a pergunta? Eu acho que o Gabriel Brito, foi isso? Isso. Então, deixa eu fechar aqui o microfone. Eu só relembro a gente tentar ser breve nas colocações quando a gente abrir o microfone. Valeu. Beleza. Primeiro, eu achei massa, está dando para ouvir, né? Está dando para ouvir. Pode falar. Pronto. Eu achei muito bacana a tua fala, né? Então, já me agradeceram. E queria compartilhar algo brevemente e chegar à minha pergunta, né? Sobre... Eu faço uma etnografia no meu bairro e aí tem um caso específico que eu estou me lembrando como se relaciona a ideia de rede social em tempo de pandemia, né? É sobre Covid, né? da pesquisa. E aí, nesse caso, tem uma questão que é de uma usuária que eu chamo de Gabriela, mas é difícil, né? O nome. Que ela se comunica mais pelo Instagram comigo do que pelo WhatsApp. Parece o inverso daquela questão que você falou de uma pesquisa de uma estudante sua. Sim. E aí, outro ponto dela é que ela postou uma foto na praia, né? Tem a ver com o corpo e tal, né? E aí, eu depois fui conversar com ela sobre o porquê, né? Qual era o sentido, né? Porque não estava evidente para mim o catar, eu acho. E aí, eu chego à questão mesmo que é se você pensa que essa relação do corpo, da imagem na rede social é algo fruto específico do que a gente chama de cybercultura, aí, conforme os textos, né? Bom, é isso. Olha, aí, tá aí uma pergunta. Que eu acho que a imagem, ela tem um estatuto bem particular, né? Nas mídias. Eu acho que a web, especialmente as redes sociais, elas criaram as pessoas comuns, eu digo nós, nós que não somos, sei lá, figuras públicas, né? Assim, em grande escala, não somos artistas, não somos políticos, elas criaram essa experiência, como essa aqui agora, né? Eu estou me vendo num vídeo falando para um público, como diz o Daniel Miller, que ele chama de sociabilidade, acho que é socialidade escalar, acho que é a expressão que ele usa, que ele diz, a gente hoje tem grupos fechados que são para público, embora um público limitado, né? E tem também as páginas públicas, né? Essas redes, elas têm os mais diversos usos, eu posso estar aqui, né? Me portando como se eu fosse, sei lá, um youtuber ou um artista falando do vídeo, falando para um público, embora seja dentro, a gente pode limitar, a gente pode definir a escala em que isso vai se dar, né? Mais ampla, mais fechada, e eu acho que isso trouxe uma série de experiências novas para a gente, né? No plano subjetivo mesmo, de experiências identitárias novas, né? De experiência de si novas, né? Isso passa muito pela imagem, a gente começou a ter um avatarzinho, que a gente trata como se fosse, assim, uma espécie de personagem nova da gente, eu lembro do Orkut, gente, eu não sei se vocês aí que estão me ouvindo, os alunos, né? Se tem idade para lembrar do Orkut, ou para ter vivido, vivenciado o Orkut, mas no Orkut tinha muito ainda a coisa de você ter vários perfis, né? Então, várias pessoas tinham vários perfis e criavam, colocavam fotos diferentes, até tinha perfil masculino, perfil feminino, né? Eu mandei um texto para vocês, que é do Jair de Souza Ramos, em que ele fala em convergência identitária, né? Divergência identitária, e no texto da Débora, Crisky e da Laura, Graziella Gomes, elas adotam essa terminologia e tal, e associam as redes sociais, Facebook e Orkut, à convergência identitária. Mas eu vejo uma diferençazinha aí, entre Orkut e Facebook, eu acho que o Facebook é muito mais convergente, né? Enquanto no Orkut ainda havia margem para experimentação com a identidade a partir do perfil. Então, as pessoas começaram a se auto-objetivar, assim, dessa forma, eu vou inventar outro eu de mim aqui, eu vou ser aqui nesse perfil você masculino, nesse perfil aqui vou botar uma fotoginha bem jovem, né? E eu catar na rede, e essa é uma brincadeira que estava começando naquele momento, né? Ainda havia uma certa liberdade, não havia se instaurado uma nóia total, assim, em relação ao fake, ao perigo da fraude, à internet e risco, pânico moral, não havia ainda se instalado em relação a isso, e o Facebook não. Embora eles tenham começado no mesmo ano, quando a gente aqui no Brasil começa a ter uma experiência de Facebook, ele é uma experiência já, ela é uma experiência desde o início convergente, né? A gente é chamado pelo amigo, né? O foco do Facebook é a sua timeline, uma espécie de microblog seu, né? Então, desde o início, você é associado com o teu e-mail, né? Isso, aliás, foi uma tendência que foi crescendo, as redes todas, né? Convergindo, de modo que, mesmo que você queira criar um fake, fica mais complicado, né? Porque as redes estão todas interligadas. Então, acho que tem uma experiência, por exemplo, uma experiência mais intensa com a própria imagem, com a própria subjetividade, que é possível de acontecer, mesmo nas redes sociais, não só nos ambientes online imersivos, tá? Mas mesmo nas redes sociais. E acho que ela acontece, por exemplo, na explosão dos selfies, né? Você tem uma explosão de selfie, né? A coisa de tirar, que tem a ver também com a facilidade trazida pelo celular, né? O dispositivo portátil que tira fotos, agora todo mundo tem um, né? E a naturalidade com que você pode virar a câmera para você, né? Isso propicia, né? Propicia, não determina, mas propicia. Então, as pessoas começam a postar fotos de si próprias, né? E tem aqui um trabalho, aqui na UFRN, sobre isso, do Jean Sartier, que trabalhou especificamente na dissertação de mestrado dele, com a professora Elisabeth Coradini, sobre selfies, né? Tá aí mais uma temática, que tem muito a ver com isso, né? Com a exploração da própria imagem pessoal, né? Mas eu vejo isso mais como uma experimentação identitária mesmo, né? Que pode ser lúdica, pode ser mais provocativa, pode ser mais artística, mas que se incorporou ao cotidiano. E se você vai para redes que são baseadas em imagens, como é o caso do Instagram e do Pinterest, principalmente o Instagram, porque as imagens são pessoais, né? São geralmente das coisas da vida pessoal, né? Aí é mesmo que é a imagem o tempo todo de si, do rosto, do corpo, das experiências cotidianas da pessoa, né? Seja com esporte, com comida, com passeios, com a família, né? Então, claro que tem margem aí para pensar especificamente o que é a imagem nesse domínio da chamada cibercultura, né? Então, você tem toda uma cultura, nesse sentido, dá para falar em cibercultura, sim, uma cultura própria, né? desses domínios online que vão multiplicando não só regras, não só princípios próprios, etiquetas, que podem se coadunar ou entrar em choque, em conflito, né? Ter maior continuidade ou maior descontinuidade com as regras, né? Offline, com as regras de outros ambientes presenciais que a pessoa frequenta, ou não, né? Mas, claro, acho que sim, acho que dá margem para uma pesquisa bem interessante, sobretudo se você quer pensar, por exemplo, vai para o Instagram, vai atrás das hashtags, né? Sobre corpo, sobre culto ao corpo, sobre dieta, sobre... Eu andei mapeando o tempo desse para um trabalho que eu estava fazendo, as hashtags sobre comida, né? Porque eu fui, eu participo de um evento chamado ENEC e uma das edições do ENEC, Conto Nacional de Estudos de Consumo, foi sobre alimentação e para esse evento eu preparei uma apresentação para uma mesa mapeando hashtags sobre comida. e é muito, é um universo, você descobre universos dentro de universos, dentro de universos, né? Nunca é só, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Pinterest, seja no Facebook, nunca existe só aquela rede que você conhece. Por isso a gente diz, a gente que trabalha do ponto de vista da antropologia, né? E de um ponto de vista etnográfico, a gente diz, não existe só um Facebook, não existe só um YouTube, não existe só um Instagram, né? Você pode ficar um dia inteiro ali no Facebook, um dia inteiro, um dia inteiro, e você não vai esgotar e não vai conhecer tudo, né? Ou ter todas as experiências que é possível ter, por quê? Porque você vai ficar preso às suas escolhas, né? limitado por elas, condicionado por elas e pela sua visão do que é aquilo ali. Você dá aquele mesmo à rede social, até ela que é considerada careta hoje, né? O Facebook, mas bota na mão, sei lá, do garoto de 14 anos, de 15, e ele vai se interessar por outras coisas, ele vai descobrir outras páginas, outros links, vai chegar em outros grupos, que por sua vez vai levar ele para outros grupos de outras plataformas, e a experiência dele vai ser muito diferente da sua. então, seja por distinções de faixa etária, de gênero, de interesses, de valores, né? De interesses profissionais, tudo o que for, você vai ver que é possível segmentar, né? Quase indefinidamente qualquer uma dessas plataformas. Então, quanto tempo eu tenho Instagram? É um tempão e eu nunca tinha me dado conta daquelas páginas sobre comida, né? Eu nunca tinha me dado conta de que era possível haver um universo tão grande de postagens sobre comida saudável, sobre comida, tem hashtags assim, comida saudável, comida de verdade, comida brasileira, dieta, disso, daquilo, gente malhando, eu não sabia que as pessoas malhavam e botavam vídeos mesmo no Instagram, né? Programa de treino para perder, sei lá, 15 quilos, 10 quilos, sei lá, a pessoa bota o programa de treino e tem gente que entra ali, né? E passa a ser seguidor daquilo e vai seguir aquele, aquele vai estar vinculado àquele perfil, né? A própria plataforma gera, né? Através do algoritmo, perfis relacionados que são semelhantes àquele, né? Tempo desses, eu comecei a me interessar por ilustrações infantis, estava estudando desenho e tal, e aí comecei a me interessar por ilustrações infantis e comecei a pesquisar. Nossa, eu descobri um mundo de páginas no Instagram, de ilustradores maravilhosos, de editoras que publicam esse tipo de material, de cursos, de oficinas. Então, esse universo já estava ali, latente, mas ele não existia para mim, né? Já existia há muito tempo para muitas outras pessoas. Esse universo leva para páginas de cursos, né? Por sua vez, para websites de cursos, para canais no YouTube com tutoriais, com páginas, assim, canais dos profissionais, ilustradores, né? Mostrando o trabalho deles, mostrando os bastidores do trabalho deles, etc. Então, são universos, né? Você pode ficar anos no YouTube e não conhecer aquele cara que é, assim, o ídolo do seu filho adolescente de 14 anos, né? O Whindersson está lá fazendo sucesso, né? Com um monte de livro publicado e tal. E você, se você tiver, sei lá, 30 anos, 40, você faz um outro uso do YouTube, você entra ali para ver outras coisas, ver coisas de eletrônica, coisas geek, ou entra para ver coisas de política, sei lá, para ver finanças, né? Outras coisas, né? E você não pode morrer sem saber que o Whindersson existe, ou que aquela moça ficou rica fazendo tutorial de maquiagem para ensinar as pessoas a passar rímel, batom e tal, e tem quem goste, tem quem consuma e está ali, né? São universos que existem um do lado do outro e as pessoas, às vezes, nem se dão conta. Essa é a riqueza das redes, gente, né? Mais alguma pergunta? Tem sim, a Poli Cavalcante me deu para fazer uma pergunta. Eu perdi aqui também a pergunta do Igor Holanda, então, se ele puder fazer ao vivo, o Alex passou para mim aqui no... pelo WhatsApp, mas se ele quiser fazer uma pergunta, fica mais... Abrir o microfone fica mais fácil. Eu vou abrir para a Poli e depois eu vejo o Igor, se ele aparece aí. pode falar aí, Poli. Está aí? Vou colocar o meu canto. Então, vou abrir para o Igor, pode ser? Aí depois a Poli, a pergunta, ela colocou no chat. Então, Igor, você faz e eu vejo a pergunta da Poli aqui, está certo? Pode fazer. Olá, professora. Tudo bom? Prazer em conhecê-la. Muito obrigado pela explanação que você deu. Eu trabalho um pouco na temática da corporalidade e tal. E aí, a grosso modo, sem querer restringir a pergunta nada específico, mas eu queria saber como é que você vê essa dimensão da corporalidade se transformando no meio digital, né? Porque você falou do videogame, que as pessoas entram no videogame e elas agem, elas se movimentam de formas diferentes. Então, eu queria saber como isso, ou até a própria percepção de beleza, como é que a corporalidade tem sido inserida dentro dos debates digitais que você vem observando ao longo dos anos. Igor, né? Então, Igor, é mais uma pergunta que acho que a gente tem que responder em termos etnográficos, né? Eu acho que essa discussão sobre corporalidade, eu acho que ela parece mais, não sei, é que não é realmente a área que eu trabalho, classe, não é uma temática que eu trabalho diretamente, mas eu vejo essa temática aparecer nas discussões sobre relações amorosas, né? Na relação sobre... Na relação, desculpa. Na questão da possibilidade de ter uma presença mais real nessa troca amorosa à distância, em plataformas de encontros, como o Tinder. Posso estar equivocado, tá? Não é realmente o campo que eu trabalho, o Miss Scott tem um trabalho específico sobre essas relações afetivas. Acho também que é uma discussão que está muito presente nas plataformas imersivas, plataformas como Second Life, que a Laura Graziella trabalha, onde as pessoas entram e constroem seu avatar no zero, vão construir lá a pessoa que querem ser dentro daquele mundo virtual, não sei se você conhece o Second Life, se você tem alguma experiência direta dele, mas eu sei que há discussões nesse sentido, tanto da própria Laura Graziella Gomes, talvez fosse interessante você dar uma olhada, procurar a bibliografia dela. Não sei se a Débora trabalha diretamente, a Débora tem com sexualidade, mas esse pessoal que está trabalhando com sexualidade, com corpo, dentro da rede, eles é que vão procurar discutir mais isso. Eu acho que não tem uma resposta que eu possa te dar em termos gerais, até porque eu evito isso, eu tento o máximo evitar. A gente tinha, no início das pesquisas sobre a internet, muita discussão de se era possível ter uma experiência, realmente uma experiência genuína na internet, com a ausência do corpo. Inclusive, isso era visto pelos psicólogos behavioristas, pelos psicólogos sociais, pelos sociólogos, que começaram a olhar também para essa questão, antropólogos, como o que eles chamavam de redução dos sinais sociais, a comunicação com a redução dos sinais sociais. A gente não tem, não está vendo, não está ouvindo a entonação de voz da pessoa, olha, a gente hoje está aqui com a videochamada, mas ele está falando lá das reflexões ainda dos anos 90, início dos anos 90. Então, e essa também é uma preocupação que eu tenho quando eu estou ensinando, quando eu estou passando bibliografia para os alunos, de sempre situar a época em que aquele autor está falando aquilo, não ficar pegando, sei lá, uma discussão sobre o que é o virtual lá do Pierre Lévy dos anos 90 e tratando como se ela estivesse sendo feita hoje, porque aí fica realmente um descompasso, porque a internet muda muito rapidamente, essas tecnologias digitais mudam muito rapidamente, então, não é que a literatura perde o seu valor de jeito nenhum, mas ela identifica problemas, que são problemas relevantes num dado momento, e daí a pouco os problemas relevantes se tornam outros, mas a gente continua aprendendo com elas. Então, esses primeiros teóricos, eles falavam nesses termos, existe uma experiência social de certo modo diminuída, porque não é possível passar o tom de voz, por mais que as pessoas tentem se comunicar, passar o tom de voz, muitas vezes não estão se vendo, era basicamente uma comunicação escrita, mas mesmo que a gente possa se ver, a gente não vai dizer que a gente está aqui numa copresença que é idêntica à copresença face a face, certo? Então, tem aí uma questão de corporalidade também, que a gente está aqui, a gente está, mas não está, mas assim, o corpo está, mas não está, no entanto, a emoção existe nessas trocas, a gente sabe, todos nós que nos engajamos diariamente em convívio online, sabemos que a gente se emociona falando, faz amizades, tem trocas afetivas intensas, fica com raiva daquilo que a pessoa falou, às vezes até, mesmo vendo, mesmo ouvindo, isso não evita equívocos, e como diz a Cristina e Reine muito bem, as trocas presenciais, as interações presenciais também não são não problemáticas, pelo contrário, elas são problemáticas também, então, que medida que esse corpo é o quê, como é que defino isso? Se você for pensar em termos das simulações, por exemplo, das experiências de simulação nos games, e se for pensar em termos de mundos virtuais, essa discussão fica extremamente complexa, aquilo ali é um corpo, não é um corpo, você está sentindo, você pode interagir com o outro, com uma espécie de simulação e pode levar a experiências bem Black Mirror, bem, aí já tem até tantas outras derivações de Black Mirror que a gente poderia até citar outras, esse é outro assunto quando eu começo a falar para nunca mais, eu sou uma ficcionada das séries, desse mundo das séries e da ficção científica, a gente pode marcar um outro dia só para falar horas só sobre isso, que eu acho que muitos de vocês gostam também, não sei se eu consegui te responder, mas não é realmente um campo que eu conheço bem não por dentro, sabe? e assim, eu tenho muito cuidado de não fazer generalizações que eu normalmente condeno, não sair falando, olha, eu acho que tem, o corpo está presente, não está presente, ser muito categórica nessas coisas, porque eu acho que resposta para isso, qualitativa, a gente só tem com etnografia, então ou a gente pega os trabalhos dos etnógrafos, foram lá, estudaram determinados casos, a gente compara esses casos e a gente aprende, ou a gente faz a nossa etnografia, espero que você faça a sua e contribua com a gente que entre nessa brincadeira, que eu acho que está crescendo o número de pessoas, não só por causa da pandemia, eu noto já há algum tempo, as pessoas me escrevem muito pedindo conselhos para os projetos, pedindo referências, então acho que está aumentando o interesse, acho bacana, acho que já não é sem tempo. Eu que agradeço a você pelo interesse. A gente tem mais duas perguntas, a gente já está caminhando para o encerramento, né? Certo. A Pauli Cavalcanti pergunta, no caso de lives, onde o grupo de discussão se dilui depois que se encerra a transmissão, caso não deixem salvo, não entraria como uma ferramenta que poderia compor a etnografia, já que não seria possível a inserção ou construção de presença e reconhecimento neste grupo? Caracterizando essa modalidade apenas como análise de dados? E nestes casos, para usar esses dados analisados, há quem deveríamos pedir autorização? Essa é a pergunta da Pauli. E tem a pergunta da Suênia. Gostaria de saber como podemos observar as relações e interações sociais dos interlocutores, dos conflitos, debates, e tensionamentos via etnografia em redes sociais, mas especialmente em lives também, em YouTube e Instagram, em que as relações entre o público e o palestrante ocorrem geralmente via chats? Então, a pergunta de Suênia e de Pauli para a Valcante, elas estão mais relacionadas a lives. Olha só, eu acho que você tem que pensar isso em termos de eventos. As lives são eventos, são acontecimentos, elas não são grupos estruturados em que você vai ter uma certa conformação, uma certa organização, com o tempo, com a convivência, você percebe quem tem qual papel, se existe ali uma hierarquia, uma organização de algum tipo. Na live, não. A live, ela é um acontecimento instantâneo, geralmente simultâneo, não é isso? Então, você vai ter uma interação ali, tipo em tempo real, digamos assim. Tem que pensar como é que você faria se você estivesse na rua, por exemplo. Se você estivesse cobrindo um evento, está acontecendo agora ali uma marcha, uma passeata e tal, e eu quero ir. É uma reunião de pessoas aleatórias, de repente, claro, alguns grupos vão juntos, vários grupos vão reunidos e tal, mas você tem ali um ajuntamento de várias pessoas e que é acontecimento também, ocorre uma vez só, acabou, acabou. como é que você faria? Eu acho que você ia chegar e se apresentar e falar, eu sou fulano, eu estou aqui, tem algum problema? Eu estou aqui observando? Eu acho que não vejo problema nenhum que você entre na live e diga, olha, eu vim nessa live aqui hoje da professora, mas é porque parte aqui da minha pesquisa, gostaria de saber se alguém fica constrangido com isso, se alguém se incomoda, poderia estar aqui observando, por que não? acho que depende da situação também, se for uma coisa muito formal, talvez não role, mas acho que pode, pode rolar sim. Eu não quis colocar na minha caracterização da etnografia como uma espécie de camisa de força, que ou é daqueles que eu estou tentando evitar esse tipo de tom, é que eu acho que há algumas coisas que são muito próprias da etnografia e que não tem por que a gente esquecê-las quando a gente se volta para o online, pelo contrário, e eu estou testemunhando com o mesmo que é perfeitamente possível você ter essa acuidade, esse cuidado com a etnografia trabalhando em relações sociais que estão se passando predominantemente online ou que estão transitando do online para o offline. Mas, assim, no caso da live, você está cobrindo um evento, eu fiz muito isso na minha vida também, fiz muita etnografia de eventos acontecendo, eventos comemorativos, rituais, você vai lá, você cobre, você está encontrando várias pessoas, você tem que explicar, estou aqui fazendo pesquisa, estou aqui a trabalho e tal, se você tira a foto, se você tem sim que já levar um modelinho de autorização, convém, porque se futuramente você quiser usar e as pessoas aparecem muito destacadas ali, se realmente focar as pessoas, você vai precisar da autorização. se elas estiverem diluídas lá no meio de um monte de gente, não. Então, assim, eu não vejo problema que você cite, que você conte como é que foi a dinâmica, não acho que seja problemático, não, acho que tranquilo, tá? Agora, acho que é interessante se você está dentro de um grupo assim como esse, que é relativamente fechado, você chega e você, vamos, se pelo menos para os organizadores e pergunte a eles o que eles acham, teria algum problema você estar ali com essa finalidade de observação para a sua pesquisa, você acha que alguém se constrangeria, pegar os contatos das pessoas para, de repente, se você quiser retomar o contato, conversar um pouco mais, qual é o teu interesse, né, quando observa a live? É a live em si mesma perceber, né, como é que esse fenômeno vai sendo atualizado, né, como é que ele vai se manifestando, nesse sentido, eu já vou aqui pensando que, provavelmente, elas não vão ser iguais também, né, uma live como essa, que tem a finalidade de uma discussão acadêmica e tal, deve ser diferente de uma live, sei lá, e se tem o objetivo de uma reunião, por exemplo, né, vamos fazer uma reunião de departamento, a dinâmica deve ser diferente, né, com certeza as pessoas não estariam assim tão entusiasmadas, né, já seriam mais, né, os bocejos aqui, ali, tô brincando, mas o que eu tô dizendo aqui mesmo, o que eu disse assim para as outras redes, eu acho que é possível de a gente aplicar também aqui, né, não vão ser todas as lives iguais, mas você pode também observar aspectos comuns entre elas, eu acho que não tem problema ético, não, acho que só, né, você ter bom senso, o bom senso é a coisa que nunca pode faltar, gente, eu sei que é uma coisa difícil de definir, né, não ter uma fórmula universal para definir bom senso, mas se você chegar e ver se rola. Aí, eu acho que as duas perguntas eu meio que juntei aqui, não sei se a segunda, que era ética, isso mesmo, desculpa, eu acho que eu não terminei de anotar a segunda. Era as duas sobre lives mesmo. É. Então, a gente já vai encerrar o nosso webinar de hoje, aí eu agradeço a participação de todo mundo, aí, todos os alunos e alunas de todos e todas, na próxima semana a gente vai ter o terceiro webinar com a professora Adriana Dias, já mandou o título da fala dela, que vai ser Observando o Ódio, Notas Hesnográficas, Trabalho Adriana com nazistas, né? Isso, exatamente. Exatamente. Aí, você vai ver um contraponto interessante com coisas que eu disse hoje, porque, né, meio difícil fazer pesquisa participante, grupos nazistas, eu já assisti algumas apresentações da Adriana, né, eu sei que o caso dela é bastante particular, né, justamente por causa dessas questões, e eu vou assistir com muito interesse, porque minha pesquisa atual é sobre discurso de ódio e lixamentos virtuais e tal, então, vou adorar. Obrigado, professora, vou passar ainda para o Alex, mas não esquecendo que a gente vai colocar esse webinar no canal do Laboratório de Antropologia Visual. Muito obrigado, professora, agora vou passar para a professora. Vou virar o YouTube. É, vai. Bom, eu agradeço. Vamos todos, né? Posso dizer que os constrangimentos que você tinha no começo de falar nesta arena virtual, eu senti exatamente a mesma coisa no primeiro webinar, mas estamos por aí. Bom, eu te agradeço muito para a sua participação, foi super valiosa, né? Nos ajudou muito, eu também teria muitas perguntas para fazer, né? Mas acho que já um pouco esgotamos o tempo e, bom, não sei se você quiser dizer mais algo para concluir, eu queria só te agradecer. Ah, eu quero agradecer também, né, gente, porque aqui para mim foi só aprendizado, né, como eu disse, primeira vez que estou falando para a câmera, não consigo ficar olhando para a câmera, não pensem que eu não fui lá olhar lá uns videozinhos, aí, de gente experiente que diz, olha, você olha para a câmera porque parece que você está olhando para as pessoas, mas como é que você pode ficar olhando para esse negócio aqui em cima, a gente quer olhar para as pessoas, né? É muito esquisito, então, eu acho que vou ficar o tempo todo olhando para baixo, mas, enfim, é a primeira de muitas transmissões desse tipo que o nosso semestre vai ser, pelo menos em parte, vai ser isso, se não acabar sendo todo ele, então, para mim foi uma experiência muito preciosa também, também foi muito bom se abortar, eu não pensei nisso aqui como palestra não, pensei como aula, que eu acho mais legal, estou com saudade das minhas aulas, eu estava de licença quando a pandemia começou, a pandemia abortou a minha licença de pós-doc, assim, no meio, porque eu estava fazendo pós-doc no Rio de Janeiro, mas, enfim, é isso, a vida. Eu agradeço muitíssimo a vocês que assistiram, que participaram, que fizeram perguntas, muito obrigada a todos, muito obrigada a Alex, muito obrigada pela Napa, adorei conhecer vocês, e até a próxima, e eu vou estar aqui assistindo nas próximas semanas, pode ter certeza.